O pouso do helicóptero Robson 22 em um campo de futebol chamou a atenção dos moradores de Cambará, no norte do Paraná. A polícia militar foi chamada e no local, a surpresa. Debaixo dos assentos da aeronave, 118 quilos de cocaína pura e 30 de crack. A droga dividida em tijolos vinha do Paraguai e tinha como destino o Guarujá, no litoral paulista. Segundo a polícia do Paraná, o helicóptero pousou no campo por falta de combustível. Os dois pilotos foram vistos logo depois fugindo a pé. Eles foram presos em Ourinhos, interior de São Paulo, a quase 80 quilômetros de Cambará. Eles confessaram que receberiam uma recompensa em dinheiro para levar a droga para o Guarujá. Os dois foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas. Nos últimos anos, a facção paulista PCC vem usando cada vez mais helicópteros para transportar cocaína, maconha e crack a partir do Paraguai. No mês passado, a polícia de Goiás prendeu Felipe Ramos Moraes, piloto de helicóptero, que já havia sido flagrado várias vezes levando cocaína dentro de aeronaves a serviço do PCC. Segundo a investigação, ele é o piloto que, em fevereiro, levou criminosos até o Ceará para matar dois ex-líderes da facção, Gegê Dumangue e Paca, assassinados numa reserva indígena. Depois disso, a polícia apreendeu quatro helicópteros de Felipe Moraes, todos usados no tráfico de drogas. É isso. Foi um horário.